Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinicius e no vídeo de hoje vamos continuar o Super Mario Bros. 2. Eu não entendi, deixa a cobra lá, vem aqui, treinei já essa fave, só essa também, o resto eu não lembro, então é possível que o vídeo de hoje fique bem estranho. Aqui, pega rápido que a areia não me diz, pegar e largar. Não é que é melhor eu fiz um pouco aqui. Beleza, tem não aí? Você pode? Agora é só continuar, o problema é que essa parte é um pouco complicada, então eu vou pegar uma carona com esse pó, e aí? Fazer o que, né? Sobrou um pouco? Tá aí, só pra usar. Tá meio lerda, né? E agora eu não tomei dano? Vem lá. Se eu tomei dano, eu faço parte. Ó. Aqui você vai pegar... é bom você não tomar nenhum dano, pelo menos ter dois pontos de corrida. Porque aqui você vai fazer o seguinte, você vai ter que passar por ali, ó. Então você vai gastar um pontinho de vida, ok? Mas você vai tacar a pressão aqui, ó o coração e a vida tá preenchida de volta. Tempo aqui, eu já achei o cano certo. Vai gravar uns 20 minutos. Não era um pouco de dano. É aqui, ó. Nossa, foi útil. É esse aqui, ó. Quer dizer, errei. Então, pronto. É quatro canos, ó. Um, dois, três, quatro. Esse aqui. Cinco canos aí. Eu não sei quem perdeu ali, eu não fiz nada. Me perdeu sozinho. Aqui é uma área bem pequena, então eu vou tentar fazer, tirar, eliminar todos esses chai gás. Então eu vou cortar e eliminar eles assim, né? Vou colocar a área e beleza. Já volto. Por favor. Eu vou cortar eles. Eu vou cortar ele. Vai tro poeticidade para nós. Voltei aqui né, vou botar aqui, para atacar essas faras e pegar as mãos. Isso aqui eu chamo de sacanagem. Bom, agora chegamos no chefe, finalmente né. E aí a birdo na cor verde, como a birdo verde realmente é. Não tem no erro a birdo cinza, é um defeito aí. É verde, tá? Agora vamos com a princesa. E a última vez que eu vou jogar com a princesa, o fim do jogo já está próximo. Bom pessoal, essa parte é bem difícil. Muito, mas muito difícil. Porque infelizmente eu vou ter que perder uma chance. Vou pegar o coração. Perder é uma coisa que eu detesto. Bom, vai ser o único jeito. Ó, é aqui ó, o coração. É bem aqui nessa parte. O único da fase. Pronto. Ok, mas o problema é que agora não tem como voltar. Como eu quero? Voltar. Pera, deixa eu ver. Tem sim. Ah, eu devia ter que ir embora daquele bicho. Olha que eu me chegou. O que? Bom pessoal, eu consegui voltar aqui e realmente é muito bom. Porque tipo, é difícil. Nossa, quase que você é perto, Thiago do coração. É meio complicado de voltar, mas eu felizmente consegui voltar, né? E não perdi uma vida. Pessoal, vou fazer o Perfect. Porque eu acho que aqui não tem mais coração para eu recuperar. Então se eu perder, vai ser perdido. Então é bom fazer o Perfect, não sei. Faz mais de um ano que eu vou jogar com esse jogo. Que eu não zero. É. Beleza? Você vai zerar. Peraí, como é que é? Não é bom. Eu sei zerar o jogo. Zerar o jogo. Só fechar o jogo. Piada fiction. É, piada ainda faz sentido, mas é meio chatinho. É. O pai tem fato. O quê? O pai também disse isso. É, uma piadinha brega. É, vamos fazer o quê? Piada sem graça. Quanto faz, ué? São umas piadas sem graça que faz a gente rir. Ui, dó. Nossa. A birda ficou em cima de você. Não ficou, não. Tava em cima de você. A birda não tava em cima de uma coisa nenhuma. Volta ali no vídeo depois. Não vou dar load, não. Estava cuspindo fogo em você. Boa, a gente não vai mais jogar com a princesa. Mas agora é a última vez como todos, pessoal. Porque o próximo mundo só não tem tudo aquilo de fácil. Tem um. E aí que vai mais cortar. Não posso tocar. Não posso tocar. Ele é bem descomplicado, nos treinos. Não consegui, é meio difícil. Aí deve conseguir agora. aqui dá não, sai bicho chato você vai ganhar vida tripla eu consegui, consegui mais uma vida é sério, é muito, eu nunca consegui aquela poção dos trens ô bicho vai pro outro lado ô bicho, espera aí, espera aí calma, calma nada calma, vai demorar muito o vídeo olha que parece um bicho, essa caverna que tamanho essa porta? ah, não gostei nada cano de b-bombs b-bombs? é bo-bombas bo-bombas não tô gostando disso, hein olha os bo-bombes oi bichinho oi sapo vou jogar ele lá no lixo ele vai voltar de qualquer jeito vai voltar muito vai passar a minha armadilha olha lá vai passar a minha armadilha olha lá, vai passar a minha armadilha olha lá, vai passar a minha armadilha olha lá, vai passar a minha armadilha viu? que explodiu nossa, essa parte aqui eu não sei direito eu já posso ir no lugar eu já vi no vídeo que era explodindo essa parede aqui e se eu tentar explodir por aqui? é que o coração tá escondido ali fogo mel, né? não é coração é o que? deixa eu tentar por aqui é chegou? é deu certo deu certo como era pra dar, né? é o vídeo tá muito longo, hein? as fases ultimamente, ó tem ficando super longas mas você não vai desistir aqui lá no momento do jogo você não vai desistir? aí aí você tá é sério eu não vou conseguir quase que ela ia secar desculpa eu falar isso, Luz desculpa, mas vamos explorar ainda era por ali, óbvio né? ele quase caiu nossa, a gente tá fazendo tá muito mal vamos correr nossa ele quase foi aditivo ai vou demorar o ar ficou um pouco difícil o ar ficou um pouco difícil ficou difícil? não tá difícil só que tá longo chefe é uma pirâmide uma pirâmide uma pirâmide é meio difícil eu também vou zerar esse Mario vai, é como você vai fazer tacolinho? bom primeiro eu vou fazer mais coisa ok, já dá pra ir com o Boss, de verdade e o Boss dessa vez se vocês viram na capa aí se vocês viram na capa aí o... Triclite 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 essa batalha não é difícil difícil mas você jogou um Danoneinho lá no chão parece um estresse por de tudo isso é Danone não acredito que é Danone não acredito que é Danone não acredito que é Danone caramba foi uma explosão me assustou bom, então é isso pessoal se você gostou clica em gostei inscreve no canal compartilhe o vídeo tchau até o próximo vídeo